Música Vera Viel aproveitou a comemoração pelos 15 anos do seu casamento com Rodrigo Faro nesta terça-feira, 29 de maio, para relembrar o passado, e publicar uma foto do momento bastante especial em sua vida. Música Mas Mara Maravilha revela o que fará, se o filho for gay, e abre o coração. Já foi vítima de vício, 29 de 5 de 18, completamos 15 anos de casados e 21 anos juntos Número As Tags Número Deus Uniu Número Espírito do Amor Número Casamento Número Família Número Ben Caldo Senhor, escreveu Vera na legenda da imagem, em que os dois aparecem recebendo as benções do padre Antônia Maria. Música Vivemos sob os holofotes, mas somos de verdade. Isso leva as pessoas a se identificar com a gente. Música A Vera é uma super mulher, faz tudo com as filhas. Hoje, acordou às 5 horas, levou as meninas para a escola, participou de uma reunião com professores, e agora está aqui. Música Música Eu gravei ontem até às 23 horas. Quando voltei para casa, só deu tempo de dar um beijo de boa noite nas meninas. Música Mas também me esforço para participar de tudo, disse ele em entrevista recente à revista Joyce Paskowicz. Música Carlos Alberto de N.O. Acento agudo BRGA. Enfim, se casou mais uma vez. O apresentador do humorístico A Praça, é nosso agora é oficialmente marido da nutróloga Renata Domingues. Música Esse é o relacionamento mais duradouro de Carlos após o término com Andréa de Nóbrega, mãe de dois filhos seus. Música Rodrigo Fairo, amigo pessoal do humorista do SBT, havia oferecido uma grande festa de casamento para o casal, mas houve uma recusa da parte deles, é, para o programa TV Fama, o apresentador da Record, revelou o verdadeiro motivo pelo qual, a festa não será mostrada na televisão. Música Carlão não quer mais festão, ele quer namorar, ir para o sítio, ficar quietinho com a Renata. Música O negócio dele agora é mais social, afirmou Fairo, revelando que o casal de amigos vai embarcar para Orlando, Estados Unidos, e curtir um pouco da lua de mel por lá. Música Rodrigo queria pagar a festa de casamento, e mostrar tudo no Hora do Fairo, seu dominical na Record. Música Para o programa de fofocas, o apresentador explicou. Eu queria fazer uma mega festa para ele, disse. Música Não tem nada disso de audiência, acrescentou ele, negando que Carlos Alberto tenha recusado todas as regalias por respeito a Eliana. Vale lembrar que R.O.D.R.I.G.O.E. sua mulher, a apresentadora e a atriz Vera Viel, foram os padrinhos. Música Os apresentadores César Filho, da Record, e Celso Portioli, do SBT, também marcaram presença na cerimônia, e na festa íntima vírgula restrita para 90 convidados. Música 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 Música